Em nossos vídeos anteriores, já dissemos que o isolamento é um dos locais mais vulneráveis de um transformador e, de fato, a vida útil de um transformador é determinada pela vida útil de seu isolamento de papel. Por sua vez, a vida útil do isolamento de papel é muito influenciada pela água, o que contribui para a destruição das moléculas de celulose e diminuição da resistência elétrica. Portanto, durante todo o ciclo de vida do transformador, a água da isolação do enrolamento deve ser removida periodicamente. Dependendo de onde o transformador deve ser reparado, a secagem do isolamento é realizada com ou sem remoção dos enrolamentos. A Globcore desenvolveu tecnologias e equipamentos para secagem da isolação sólida de transformadores, que são utilizados em ambos os casos. A secagem sem a retirada dos enrolamentos pode ser feita em um forno a vácuase. A secagem sem remover os enrolamentos pode ser implementada usando o superador de ar quente Mojave It, a unidade de secagem de óleo de transformador contínuo CMM-260C, o secador de vácuo térmico CMM-4-7 ou a unidade de congelamento de vapor de água a vácuo VV. Neste vídeo, estudamos como um método de aquecimento de baixa frequência é implementado, que é o perfeito dos métodos para secagem do enrolamento de transformador com uma eficiência mais avançada na exploração de água, bem como no campo de economia de tempo e energia. Com a origem da corrente através do condutor de elétrons, que movimentam-se de forma ordenada e com uma determinada velocidade, encontram-se com os átomos naturais da substância que compõe o condutor. Nesse caso, parte da energia dos elétrons transforma-se em calor e o condutor se aquece. A ideia por trás do método de aquecimento de baixa frequência é torná-lo um condensador térmico e usá-lo para remover a umidade dos enrolamentos. Para colocar esse método em prática, precisamos usar um conversor de frequência para converter a corrente trifásica da rede com frequência de 50 ou 60 Hz em uma corrente trifásica com frequência de 1 Hz. Neste caso, o valor da amplitude da corrente convertida não deve exceder o valor nominal da corrente para o enrolamento de alta tensão. Além disso, a corrente de baixa frequência é fornecida aos enrolamentos de alta tensão no transformador desconectado, enquanto os enrolamentos de baixa tensão são curto-circuitados. Devido ao acoplamento magnético entre os enrolamentos de alta e baixa tensão, uma corrente controlada também começa a fluir nos enrolamentos de baixa tensão. Como resultado do fluxo de correntes de baixa frequência, os enrolamentos de alta e baixa tensão são aquecidos por dentro até uma temperatura de secagem típica de 110 a 120 graus Celsius. Para evitar o superaquecimento, a temperatura dos enrolamentos é constantemente monitorada durante o processo de secagem. Devido ao fato de que, quando aquecido por correntes de baixa frequência, a fonte de calor é o próprio enrolamento e o aquecimento vem de dentro, a remoção de água da espessura do isolamento é mais rápida e completa em comparação com outros métodos de aquecimento. O método de aquecimento de baixa frequência pode ser usado tanto para secar novos enrolamentos antes de serem instalados no transformador quanto para secar enrolamentos de transformadores antigos. Ao secar novos enrolamentos, o método de aquecimento de baixa frequência pode ser usado em conjunto com câmaras de vácuo para melhorar a eficiência. Nesse caso, as correntes de baixa frequência aquecem bem os enrolamentos e a água liberada na forma de vapor é removida da câmara devido à evacuação. Ao secar os enrolamentos dos transformadores de idade, juntamente com o módulo de aquecimento de baixa frequência, é possível usar simultaneamente a secagem térmica a vácuo ou o congelamento a vácuo do vapor de água. Isso elimina a necessidade de remover os enrolamentos do transformador. Durante o aquecimento dos enrolamentos, a água passa do isolamento do papel para o óleo e o óleo é removido por meio de um secador a vácuo térmico. Após um ciclo de secagem, o teor de água no isolamento sólido do transformador não ultrapassa 1%. O método de aquecimento de baixa frequência pode ser usado para secar os enrolamentos de transformadores novos existentes de qualquer tamanho em oficinas e no campo. A secagem de alta qualidade usando aquecimento de baixa frequência aumenta a resistência elétrica e prolonga a vida útil do isolamento sólido dos transformadores em pelo menos 10 anos, na maioria das vezes, mais. Quais métodos você usa para secar o isolamento do transformador? Compartilhe sua experiência nos comentários. Para não perder nossos novos vídeos sobre manutenção de transformadores, inscreva-se no canal Globcore e receba notificações.